Não, dá uma facada aí, cadê o Coisa pra animar? Tô quase vindo... Aqui é área safe, eu tô quase vindo a roubar. Quem tava tirando foto minha? Ai merda. Desenrola que amanhã eu já chego assim, é... Vem aqui pra ver se é um carro. Amigo, pior que eu nem sou amiga do Paulinho não, quem é amigo amigo mesmo é o Titio. Eu nem sei quem é aquele maluco não, sei que ele anda com meu tio aí, ele é bem louco das ideias mesmo, viu? Mas eu acho que combina contigo, amiga, que tu também é bem assim, escrachado, eu acho que seria um casal legal. Ô mãe, eu convenci ela, mano. Opa, oi moço. Deixa eu te perguntar. Oi, fala comigo. É aqui que você tá arrumando uma vaga pra me entrar no seu coração? Ué, tu fala e vai embora? Ué, fala isso aí, né? O jogador não pode ficar parado, né? Ahn... Só que ele precisa acertar o gol, né? Tem essa questão. Não, é verdade. Faz outra, faz outra ou vai dar namoro. Que isso? Não. Eu achei uma coisa bem, vai dar namoro. Ué. Dá pra tirar só das palavras, né? Fazer o que eu pensei. Fica rindo na minha cara, mano. Eu falo sério contigo e você fica rindo. Não, mas é porque é meio... Amiga, eu tenho uma lockpick. Eu tava querendo roubar carro aí também, sabe? Não, eu vou roubar o caixinha ali, rapidinho. Quer roubar caixinha? Eu tenho uma lockpick escondida, mano. Tem como roubar esse caixinha? Tem como roubar esse caixinha aqui? Não sei, mano. Tenta, tenta... Ué, calma aí. Eita, tem como? Tem como? Tem como? Tem como? Tem, tá no time! Tá no time! Tá no time! E aí? Vamos tentar, né? Mas tem que correr, tem que estar preparado pra correr. Eu vou... Eu vou... Eu deixo a robotão na porta. Daí eu enrolo a menina ali. O que que você acha? Não, então eu derrubo ela, sei lá, se ela estiver vindo. Não, então eu derrubo ela. Vai, eu acho que é pra dar uma animação, pra dar uma animação. É, né, porque... Não, porque esse tribunal tá muito... Será que tem saída aqui? Não sei. Qualquer coisa, a gente sai correndo aqui pra dentro, sei lá, sai correndo pra dentro. Aonde que tem lockpick? Cadê que eu... Oi, oi, doutora. Oi, oi, oi. Oi, oi. Eu vou me sentar. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, cara. Meu Deus, menino. O arroto. Eu quero pegar também, eu quero você, eu tenho coragem. E ela aqui dentro? A outra correndo. Aí eu achei ela aqui dentro, aí eu corri pra lá e larguei lá, ó. Lá onde? Lá onde? Velho. Pra onde? Gente que... Eu não vou subir não, esse é um bait, sai fora. Pois é, eu também tô sentindo meio bait. Caralho, adrenalina. Que isso? Isso tudo tava contigo? Eu achei, né? Tem? Tem aí? Tem, eu peguei, eu peguei. Eita, tem adrenalina. Tem várias coisas aqui. Moleque, porra, é isso aqui? E? Aqui é onde eu moro. Deixa eu ver se dá pra ver o pinguelo daqui. Menina, deixa eu gravar um... Nossa, que lugar bonitinho. Dá pra ver o pinguelo lá de baixo. E é? Ai, achei, tipo, conceito aqui, nossa. Legal. Eu nunca tinha visto isso aqui também, não. Nossa. Nossa, eu nunca tinha vindo aqui. Aqui é bonito. Vai ficar. Caramba. Eu acho que os meninos devem usar isso aqui pra trocar PVP, né? Trocar tiro. Nossa, aqui é mó bonitinho. Eu nunca tinha visto isso aqui na minha vida. Eu durmo aqui de vez em quando. Dorme aqui na construção. É sério. Nossa. Não tem pra onde ir aqui. É coberta aqui embaixo? Ui. Nossa, eu achei muito legal aqui. É bom. Maneirinho pra bater um papo, papo. Bater papo aqui? Ah, ó. É... Hã? É isso. Eu acho bonitinho a vista. Ah, tipo, vai ficar olhando pra cidade assim. É, não é tão ruim, mas... É, tem melhores no caso, né? Mas assim... Bom... Não, é diferente. É diferente. Por exemplo, nunca ninguém me levou pra... Pra conversar numa construção. Achei diferenciado. Será que ela lá embaixo é sua amiga? É, minha amiga, por quê? Ela vai roubar o negócio sozinha? Não, eu acho que ela só... Não sei se ela achou que a gente queria ficar sozinho ou... Ah, então ela achou certo, né? Eu acho. Hã? Hã? Ah, gente. Ah, e aí? Cruzou o braço e tudo ela. Não, fiquei... Tem que intimidar, entendeu? Entenderada. Hoje eu tô no meu modo má e louca de ser. Tá certo, ué. Mas e? O que que você acha da gente bater um papo legal pra se conhecer melhor? Um papo legal? Mas como assim um papo legal? Se conhecer, cara. Melhor, né? Mas a gente já não tá tendo papo legal? Claro que estamos, né? Mas, porra... Você tá me entendendo. Tá ligado? Hum... Como assim? Não tô entendendo, não. Porque até o momento... Ó, a gente se conhece assim, né? A gente se viu duas vezes na vida. Foi o dia que eu te conheci e hoje, no caso. Né? Aham, aham. Só que nesse dia que você ficou fora, eu senti uma saudade imensa de você, tá ligado? Mas saudades já? Nem sabe quem eu sou? Se eu te conheci... Se eu te conheci... Tipo... A vibe que tu transmitiu lá no dia da... Da... Da loja de roupa, pô. Mó positiva, tá ligado? Um negócio gostoso, tipo... Eita, porra! Esse lugar aqui é meio... Meio diferenciado mesmo. Acontece muita coisa por aqui. Mas enfim... Tipo, é isso, tá ligado? Quero de pessoas igual você por perto. Entendeu? Olha... Nossa, mas... É... Tá com vergonha? Tô com vergonha, tô com vergonha. Faz tempo que alguém não usa palavras tão bonitas pra falar sobre mim. Ultimamente eu sou humilhado e esculhambado. Por isso que agora meu coração virou uma pedra. Quer me conhecer melhor? Então conhece aqui meu murro na tua cara. Caraca, cara. Tu matou o clima, cara. Que que que... Nada, mas só tô noquinho, velho. É... Não, mas... É... Não, não, mas... É... É que... É... Meu jeito agora, entendeu? Não, é, pô. Você tá certa. Quebraram tanto meu coração que agora eu quero quebrar outras coisas. Não sei como é que é. Tu já namorou antes? Uma vez. Uma? Isso. É... Enfim... Tomei a famosa, né? Como assim, tomou a famosa? Em vez de ter um pinto, eu tive um bui. Um chifre na cabeça. Tu foi corno? Mentira que tu foi corno? Quem nunca foi que atirei a primeira pedra? É, eu não atiraria porque eu já fui corno... Eu fui corno noivado, eu tenho certeza que é muito pior que o seu caso. Ah, não é não? Não? Não... Por que não é? Pô, cara... Tipo assim... É porque... Na real, cara... Tipo assim, eu já namorei algumas vezes, tá ligado? Mas... Mano, tipo... O que eu mais considerei mesmo foi dessa vez, tá ligado? Aham... Porque... Onde eu morava antigamente, eu conheci uma galera, tá ligado? Tipo, pá... E tipo... Conheci muitas... Tipo, muitas meninas, tá ligado? Só que eu nunca fui um cara, tipo, de muito correr atrás, não. Sempre fui mais na minha, tá ligado? Tipo, se for pra rolar, vai rolar e é isso. Tipo, deixa acontecer naturalmente, tá ligado? Uhum, uhum... Só que tipo, depois dessa situação, mano... Foi... Tipo... Eu conheci umas meninas e tipo... No geral de tudo, assim, né? Uma vez eu tomei uma galha e tal, a menina... Ué, vai parecer... Nossa, você vai rir da minha cara, velho. Não, não vou rir, não vou rir dessa coisa, eu não dou risada. Não, mas é sério. Mas eu tô... Eu já tô rindo já. Cara, tem que ser muito azarado. Tipo assim... Essa menina tem a mãe dela e o padrasto, né? Aham... Aí ela ficou com o padrasto dela, tá ligado? Quê? Aí eu... Não é o corno não, imagina. Entendeu? Foda. É sério. Ela te ficou com o padrasto dela, não sei nem falar. Uhum. É, realmente... Água boa pra caralho. Fala. A água tava boa? Aham. É porque tu não provou outra coisa, né? Aham. Eu não... Quer me dar o prazer de provar? O quê? O murro na cara aí, ó. Toma. Eita. Gostoso, pô. Legal, legal. Daqui a pouco eu tô com a cara toda amassada aqui de soco. Não, mas depois do soco tem... Um carinho, um carinho, um carinho. É. O carinho até agora não chegou, né? Ah, meu. Obrigado. Só pra ficar mais tranquilo, entendeu? Uhum. Uhum. Tá vendo? O meu tio quase indo pra cadeira elétrica, você aqui querendo me gadar. Que isso, gente? Eu tô tentando te distrair, te fazer se sentir confortável, melhor. Tá, agora tu me ganhou com as palavras. Entendeu? Uhum. E se ele morrer? Então, né? Aí já é uma situação complicada, mas a minha parte de te fazer melhor eu vou tá fazendo, entendeu? Olha. Olha. Bom nas palavras, bom nas... Ah, a propósito, é... Seu cabelo assim não ficou feio não, tá? Você ficou linda, só pra te avisar. Tu gostou mesmo? Gostei. Tô zoando não, tô falando sério. Mentira, mentira. Não tô zoando, não tô zoando, é sério. Todo mundo ficou me zoando o dia inteiro hoje. É sério, não tô zoando, velho. Tô falando sério, de coração mesmo. Achei feio, não. Achei maneiro. Bonitinho. Obrigada, obrigada. Mas eu acho que se eu ficar assim hoje mesmo, é da minha personalidade, entendeu? Aí eu já acordei maluca e já rapei o cabelo. Entendi. Ah, mas você já joga com a famosa peruca, né? É, joga uma lace. Você vai fazer a boa do e-make-up-her. Não, eu jogo uma lace mesmo, uma lace humana, assim, com vários fios. Ah, então você arrasou. É que eu sou uma mulher rica, né? Ao contrário de você que é pobretão, fudido. Sem casa, sem família, corno, chifrudo, pobre, é... O que mais que eu posso falar de ruim? Você sabe qual que é o engraçado disso tudo? Ahn. É que tudo dando errado na minha vida, mas eu sou feliz. Nossa! É, ué. Eu sou mais feliz ainda por ter te conhecido. Ué? Tu tá me deixando sem palavras. Não. Tu tem alguma coisa errada. Eu tenho. Tu tem alguma coisa errada, né? Tu tem alguma coisa errada. Sobe aqui. Sobe aqui que eu vou te derrubar lá e te matar. Tá bom. Vem. Quê? Como assim tá bom? Tu me empurraria? Não. Por um milhão de reais? De outra forma eu te empurraria. Opa. Que? Alô? Tá no mesmo lugar, amiga? Tô, por quê? Tô indo aí. Que que deu? Isso, aquele tá vindo. Ai, ai, ai. Deu uma dorzinha na coluna. Nossa senhora. Acho que eu tô com... Sei lá. A coluna tá meio ruim, sabe? Deixa eu empurrar a coluna aqui pra baixo. Empurra minha coluna aqui pra ver se melhora. Nossa senhora. Deu um jeito aqui na coluna. Tá melhorando? Nossa, tem que empurrar com mais força, eu acho. Nossa. Mas eu acho que mais força ainda. Porque tipo, o osso da coluna tá duro, eu acho. Não sei o que que tá acontecendo. Será que quebrou? Não, você tá doido. Se tivesse quebrado, eu estaria doido. Não, cara. Não, amiga. Que eu? Calma, que eu? Calma, mulher. Eu tiro a célula da mão. Calma. Calma, amiga. Desculpa, eu vou virar as costas. Eu não vou mais... Eu vou embora. Não, mulher. Olha, ele entendeu tudo errado. Kelly, tu entendeu tudo errado, mulher. Ui! Ai, gente. Ui, galera. Amiga, eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Eita, minha mãe tá vindo me engancar. Imbora pra onde? Não, pode continuar. Deixa eu descer. Tchau, irmão. Depois eu te conto. Não, conta agora. Não, é... Pode ficar aí na... Depois eu falo com você. Beijo. Não, agora eu quero saber. Agora tu volta.